Tava dois jogando aqui no sofá, na corda não, mano, eu grito aqui no círculo. Que isso, rapaz, tá cedo? Meu speed negar dormiu ainda, tu vai dormir, pô. Espera a gente dormir, pô. Que isso é um eterno aprendi, ai meu Deus do céu. É o lema de negar você aí, filho. Tá aqui, gente, vem comigo, gente, já matei dois, mentira, matei um. É o Juvenal? É o Juvenal, matei. Pode ir dormir tranquilo. É mais. Ah não, Robin, tem dois. Aí eu roubei um. Pai de selfie. Pai de selfie. Tu levanta o tiro. Eu vou... Eu vou melhor... Tô dando esse caramba que é tanto moteiro, meu amigo. Tá ali. A hora da firma coca Ai neguinha vai morrer pior que eu ai Quando eu entrei Tem mais sniper aqui Alguém sniper por aqui Toma Nossa maluco Que que é isso Essa foi linda Essa vai ter que ir pro tiktok Vai aqui Tem mais de 7 Tem mais de 7 Tem mais de 7 Quero uma arma Não Bora Soldado inimigo chegando A mão aqui é o peixe Estamos rastrando Aqui Robinho Tem outro dano na falta Outro dano na falta Estou contigo Estou contigo Vamos pegar uma arma aqui Então pegar alguma coisa Venha Venha Ah Dois caras atirando em mim Tem dois caras escutando embaixo Vai Aqui ó Vai estar de 12 mano Que porcaria Ai pai Dois entrando Porcaia Dois entrando O cara me matou na coranhada aqui esse vagabundo Tem 2 equipes 3 em cima Espera 2 segundos Espera 2 segundos Já voltei e deixei ele Morre ou morre Então você morre na final de volta Gente pra caralho Temos 2 equipes ai Tô jogando Silencio Vai atrapalhar Opa caenha Olha esse É que no congote gritando Conversando Opa caenha 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 Ah cara, de baixo eu tirei a colete de um. Pô, eu tirei um cara aqui em cima cara, ó. Olha, eu tirei dois coletes dela. Tem dois aqui ó, vai risar aqui embaixo, vai risar aqui embaixo. Tem um em cima, um em cima até de sniper. Os caras estão deitados ali. Bora gente. Tem um cara aqui em cima, Jeff. Não dá para ir. Vem cá, Jeff. Vem cá, Jeff. Valeu, Nega, bom. Tchau. É uma arma. É uma arma. É uma arma. É uma arma. Puxa. Ah caramba. Ah, eu morri peguei, foi furo. Esse Gardner não permite ter saído lá de cima não, cara Bata a equipe A arma demora demais pra carregar, cara Foda uma vida pra carregar a arma Fica louco, cara Foda 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 Caraca, a gente jogou muito, mano, essa partida, maluco.